do Paraná, Campus Palotina, tenho mestrado em produção e sanidade animal pelo Instituto Federal Catarinense e estou aqui, agradeço o pessoal da Galápagos pelo convite em dar essa palestra e agradeço todos vocês que estão separando esse tempo de noite para estar trocando ideia, batendo um papo aqui sobre elefantes, que é um tema que eu gosto muito, eu trabalho com elefantes desde 2014, trabalho com medicina, com treinamento e eu vou tentar fazer um apanhado, vou fazer um apanhado geral para vocês de como é trabalhar com elefantes, a parte médica, a parte de manejo deles também, como tem muita gente, a gente tem mais de 100 pessoas até agora, a gente vai deixar as perguntas para o final, vou tentar responder todas, se eu não conseguir, tiver muitas perguntas assim, a gente, vocês podem me mandar e-mail ou o contato da Galápagos mesmo, mas perguntem, né, ao final a gente vai fazer ali um intervalo ali, a hora que acabar a palestra, para a gente tirar dúvidas. Durante a palestra, eu não consigo me concentrar, eu não sou das melhores pessoas com essas coisas eletrônicas, então eu não consigo me concentrar muito em ir lá no chat e ver o que está acontecendo, voltar aqui para a palestra, vamos deixar para o final e às vezes também muita coisa eu vou falar ainda durante a palestra, então fiquem tranquilos. Como eu falei para vocês, eu trabalho desde 2014 com elefantes, eu tenho uma empresa também, além de trabalhar no Zoo Pomerode, eu tenho uma empresa de consultoria, a ZooCare, e a gente dá consultoria para alguns empreendimentos, alguns zoológicos, aquários aqui no Brasil, né, eu tenho o CNIC Aquarium aqui em Balneário Camboriú, que a gente, eu trabalho como consultor lá, no Bioparque do Rio também, eu tenho uns colegas de empresa que atuam lá, então a gente vai dar consultoria em diversas áreas, né, na área de medicina, biologia, zootecnia, a parte de nutrição, de bem-estar, a gente tem uma equipe bem multidisciplinar, só para apresentar para vocês. E com elefante eu trabalho desde 2014, já atendi alguns animais fora da minha instituição, e eu atuo com duas fêmeas de elefante asiático todos os dias, ganhei alguns prêmios também de produção científica com elefantes, com condicionamento, com a parte médica, então é uma área que eu me dedico bastante e gosto muito de elefante, né, então vamos trocar um pouco de ideia, deixa eu ir agora, começando aqui o negócio, tem alguém com áudio aberto? Ué, Jesus, cantei? Avisar? Medicina de elefante. Tá tentando, tá, tá, pronto. A internet tá ruim aqui, ele vai travando um pouquinho. Mas elefante não é tudo igual, a gente tem duas espécies de elefantes que são mantidas sob cuidados humanos normalmente, né, o elefante africano e o elefante asiático. A gente tem algumas subespécies ainda, e tem uma terceira espécie de elefante que é o elefante da floresta, mas eu não conheço nenhum zoológico que mantenha os animais sobre cuidados humanos, então eu vou focar muito mais elefante africano e elefante asiático. O africano, eles têm algumas diferenças anatômicas, fisiologicamente eles são muito parecidos, anatomicamente eles têm algumas diferencinhas, né, aqui são elefantes asiáticos, então eles têm essa orelha maior, tem uma cabeça assim mais larga e tal, um pouquinho maior, marfim os dois tipos de elefante tem, né, aqui a gente consegue ver um elefante asiático, aqui com a cabeça um pouco menor, uma fronte, né, um pouco, tem essa protuberância, orelhinhas um pouco menores, né, que é um animal que vive num ambiente muito mais de floresta do que o elefante africano, que vive em savana e tem a questão do calor e tal, e eles usam essas orelhas para também se resfriar o corpo, então eles têm essas diferenças, assim, meio na conformação do corpo dele, anatomicamente, fisiologicamente, muda muito pouco, principalmente na parte clínica, muda muito pouco, que é o que a gente, nosso foco da palestra de hoje aqui. Uma coisa que muda e que é importante aqui para nós, são o número de unhas, né, os elefantes são os maiores mamíferos terrestres, isso não é segredo para ninguém, né, todos vocês sabem e tudo mais, e eles têm algumas modificações anatômicas, que eu vou falar ao longo da palestra de hoje, que é para suportar todo esse peso, né, um elefante, um macho de elefante africano, ele pode chegar aí a seis toneladas, então é um animal bem grande, bem pesado, e toda essa estrutura corpórea dele tem que suportar esse peso, mas a gente tem algumas diferenças que são importantes aqui entre o elefante africano e o elefante asiático. A primeira delas é nas mãos e nos pés, né, o elefante asiático, que é esse aqui da foto, ele tem cinco unhas nas mãos, então tem uma aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, esse aqui está escondidinho, não dá para ver, e nos pés eles têm quatro unhas, um, dois, três e quatro, acompanha minha setinha aqui, eu acho que aparece para vocês, né, então essa é uma diferença. E o africano, ele tem quatro unhas na mão, aqui, cadê minha seta? Um, dois, três, quatro, aqui tem uma unha, e três nos pés, aqui, ó, um, dois e três. Isso é importante, né, para nós veterinários, quando você vai fazer ali o exame do animal, você tem que saber quantas unhas ele tem, porque o animal pode ter uma avulsão ali de unha, por exemplo, e você achar que isso é um problema, né, ou, sei lá, olha a mão de um elefante africano, vai achar que está faltando uma unha, mas não está faltando, ele é assim mesmo. Então, essas diferenças são importantes. Clinicamente, já adianto para vocês que existem algumas predisposições. Os elefantes africanos, eles têm uma predisposição maior a crescimento de sola. A gente vai falar bastante de pé, de mão, né, da parte podal dos animais, porque é uma parte extremamente importante. Eles, como eu falei, são extremamente pesados, eles têm muitos problemas de pés e mãos, nos cascos, nas unhas, mais precisamente, né, e isso é um problema recorrente de elefantes. Se não for dado o devido cuidado, eles acabam, podem vir a óbito por decorrência disso. Havia aí um comprometimento, uma infecção, uma degeneração óssea, articular. Então, o principal problema deles são os problemas nos pés. Então, a gente vai estar falando bastante de medicina podal de elefante. Mas a saúde dos elefantes, ela depende do todo. Você tem que trabalhar o elefante como um todo, né? E é o que eu vejo, assim, que os médicos veterinários, principalmente, eles esquecem de trabalhar o animal como um todo. Então, esquecem um pouco do ambiente do animal, do bem-estar dele, da saúde psicológica dele. Então, a gente tem que olhar para esses animais como um todo. Não adianta só a gente, ah, não, a gente coleta sangue, a gente faz aqui a medicina preventiva, faz as vermifugações e o elefante está bem. Então, o elefante não é assim. Eles são animais extremamente cognitivos, eles têm uma capacidade cognitiva enorme, assim, muito acima da média dos outros animais e eles precisam estar sempre estimulados e ter essa parte cognitiva também estimulada. Eu vou ver aqui só o chat que está piscando um monte de... Não, acho que está de boa, né? Todos estão me ouvindo. Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, o pessoal da Galápagos me avisa, tá? Então, depende do todo. Vai, slide. Esse todo vai muito da parte de medicina preventiva. Medicina preventiva é extremamente importante de um elefante. Assim, quando você... Quando um elefante está doente, quando um animal desse cai, a chance da gente perder o animal, dele virar óbito é grande. Então, a gente precisa ter um trabalho muito forte de medicina preventiva para que esse animal tenha uma vida plena e longa, né? Os animais vivem 60 até 70 anos sob cuidados humanos, desde que sejam bem cuidados. Então, a gente tem uma série de trabalhos que tem que ser realizado com eles, uma série de cuidados, atenções, que para que esse animal tenha uma vida longa e saudável. Então, o protocolo de medicina preventiva é fundamental nesses animais. Então, a medicina preventiva, como de todo animal sob cuidado humano, né? Depende muito da questão do manejo. Então, como esse animal vai ser alimentado todos os dias, a dieta, se essa dieta está formulada adequadamente, uma série de problemas de saúde podem vir da dieta, né? Eu vou falar um pouquinho disso ao longo da palestra de hoje. Tipo de substrato é extremamente importante. As questões de biosseguridade também são extremamente importantes para esses animais. A saúde psicológica do elefante é muito importante. Como eu comentei para vocês, eles são extremamente cognitivos, eles têm uma inteligência, assim, fora do normal e eles precisam ter essa questão psicológica estimulada o tempo todo. Eles são animais sociais também, então eles precisam ter esse contato social, precisam ter essa parte estimulada. Não basta só nós, como médicos veterinários, acredito que tenham biólogos também assistindo a palestras ou tecnistas e cuidadores e pessoas que amam animais e amam elefantes, né? Não adianta só a saúde física desse animal estar bem. A gente precisa cuidar muito da saúde psicológica deles para que a saúde física também tenha êxito, né? Também ele fique bem com isso. E a saúde física depende muito da parte de medicina, da prevenção, de treinamento. Eu vou focar bastante nisso na palestra de hoje também. Eu gosto muito da pirâmide de Meslow, eu acredito que dá para vocês verem, né? Esse negocinho aqui que atrapalha um pouco, mas acho que dá. A pirâmide de Meslow, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está disponível no manual da UASA, Animal Welfare Strategy, e é um triângulo que ele resume muito a vida do animal. Como esse animal vai... Como a gente pode fornecer o melhor cuidado para ele. Isso não é só para elefante, não. Isso aqui é para qualquer animal. Então, essa pirâmide, ela trata de questões de bem-estar, mas eu gosto de colocar ela em todas as minhas palestras, praticamente. Quem já assistiu uma palestra minha, com certeza, já viu essa pirâmide. Quando eu falo de bem-estar ou quando eu falo de saúde também, porque eu acho que questões de saúde e bem-estar, elas andam muito próximas, né? Elas têm que andar muito próximas para que a gente consiga que o animal tenha qualidade de vida. E nessa pirâmide, eles tratam todos esses fatores. Então, para o animal estar bem, ele ter qualidade de vida, ele precisa das necessidades fisiológicas atendidas. Então, o animal precisa ter lá um refúgio, ele precisa ter água potável, ele precisa ter condições de vida saudáveis, né? Um ambiente que seja, tenha lá sombra, tenha um local aquecido quando ele precisar de calor, tem uma proteção de interpéries, né? Então, ele tem que ser saudável para o animal, tem que ser limpo, higienizado, com protocolos de biosseguridade bem, bem, assim, eficazes. Os cuidados veterinários também são extremamente importantes, que o animal esteja livre de doenças. Se ele tiver doenças, né? Ele pode acontecer uma enfermidade, um problema ou outro, ele tem que ter essas doenças tratadas. Então, se o animal sofreu ali um ferimento, esse ferimento tem que estar recebendo cuidado veterinário e uma nutrição apropriada também, extremamente importante para elefante aqui no caso. Mas não existe bem-estar, o animal não vai ter qualidade de vida se ele tiver lá um problema articular e ele não estiver recebendo nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de conforto para sanar esse problema articular. E necessidade de segurança, né? O elefante, ele não pode se ferir, ele não pode se machucar naquele ambiente ou ter lesões constantes em decorrência de um ambiente inadequado. Então, tudo isso faz parte do cuidado animal, do básico, a base da pirâmide para que esse animal se sinta bem, né? E no topo da pirâmide de Meslow, a gente tem as questões próprias de bem-estar, assim, como eu falei, que elas andam muito juntas, assim, com a parte de medicina. Então, as necessidades sociais, elefante é um animal extremamente social, ele precisa de ter contato com outros elefantes, isso é importante para eles, então, né? Isso vai dizer muito sobre o bem-estar dos animais, ele precisa ter sua capacidade mental estimulada, isso a gente vai conseguir com os treinamentos, a própria condição social vai permitir ali uma estimulação mental do animal e oportunidade de escolha também, tá? Aqui em cima, não sei se está cortando para vocês, mas o topo dessa pirâmide é a oportunidade de escolha. Então, estimulação mental e oportunidade de escolha andam juntas e elas são extremamente importantes para o bem-estar do elefante. Então, o elefante, ele tem que ter oportunidade de tomar um banho, se ele quiser entrar num lago, numa água, ele tem que ter oportunidade de entrar, de tomar um banho de areia, ele tem que ter oportunidade de se alimentar naquele momento, de buscar a sombra, de buscar o sol, ele tem que ter essas possibilidades de escolha, de interagir ou não com o treinamento, de interagir ou não com um enriquecimento ambiental, isso dá para o animal a sensação de controle sobre o ambiente dele, isso é extremamente importante quando a gente fala de bem-estar e de qualidade de vida dos animais. Então, essa é a pirâmide de Meslow e vocês vão ver que a gente vai destrinchando um pouquinho delas. Claro, se eu fosse falar tudo de elefante, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre elefantes. Eu vou dar uma pincelada sobre tudo, até para despertar o interesse de vocês sobre esse tema, que é muito legal. Aqui, eu não sei, essa janelinha aqui deve atrapalhar vocês, mas o condicionamento é fundamental na medicina preventiva de elefantes, isso eu sempre friso nas minhas palestras. Ah, eu posso tirar essa janela daqui, né? Vou jogar lá para baixo, vamos ver se dá certo. Deu, tudo bem. É um veterinário péssimo nas questões de informática. O condicionamento, ele é fundamental na medicina preventiva de elefantes, é muito fundamental. Eu sempre falo que não existe medicina preventiva de elefantes, não existe medicina de elefantes se não houver condicionamento, não existe saúde, o elefante precisa de treinamento, precisa de condicionamento, senão a gente não consegue acessar esse animal de jeito nenhum. E a gente vê, infelizmente, em algumas instituições que tem uma equipe de bem-estar e tem equipe de veterinária, e as equipes não se conversam. Isso para qualquer animal é péssimo, né? Se você faz um treinamento e ele não tem função de manejo e não tem função de médico, ele é furado, né? Sendo bem direto, assim, né? Ele tem que conversar com os outros setores, e assim como os outros setores, tem que conversar com o setor de bem-estar. Então, o condicionamento, ele é fundamental para a medicina preventiva de elefantes, até mais do que para outros animais, né? Para outros animais, eles são extremamente importantes, ajudam um monte, né? Hoje mesmo eu estava treinando pinguim, treinando atobá, então é muito legal, mas para elefante ele é fundamental. Por que ele é tão fundamental? Porque são animais enormes, eles são animais que eles têm uma capacidade física, assim, de machucar as pessoas, né? Um elefante pode matar a pessoa tranquilamente, basta ele querer. E a gente não tem muito acesso aos animais, né? A gente não tem lá uma droga para anestesiar o elefante e retornar o elefante da anestesia de uma forma segura, assim, 100% segura, eu digo, né? A gente tem uma coisa ou outra, mas não dá para fazer medicina preventiva com isso, a gente precisa do treinamento. Uma medicina curativa, tudo bem você anestesiar um elefante, mas eu vou mostrar várias situações nessa palestra que seria impossível anestesiar um elefante, sei lá, todo dia, uma vez por semana, é, torna inviável, você acaba colocando o animal em risco, né? Um animal que não consegue ficar muito tempo em decúbito por excesso de peso, né? Você começa a ter ali as lesões musculares e tudo mais. Então, essa é uma frase bem importante da palestra de hoje. Se não houver condicionamento, não existe medicina preventiva do elefante, ou o programa de medicina preventiva é muito furado. Aqui é uma sessão de treinamento, como eu trabalho, essa aqui é a outra veterinária, né? Que trabalhou, trabalha comigo na Zool Care, na empresa, hoje ela não atua mais no zoológico comigo, mas é a Renata. Então, a gente tá fazendo ali uma sessão de treinamento, o elefante tá sendo recompensado e tô fazendo ali os cuidados podais, né? Os cuidados da mão do elefante. Aqui pedindo pra ela trocar, né? Utilizando ali o target pro comando. E assim que ela faz o movimento, ela volta a ganhar as recompensas. Então, assim, macroscopicamente, é assim uma sessão de treinamento bem básica de elefante no zoo. E a gente sempre trabalha pra aumentar as experiências positivas do animal. Isso é extremamente importante. E diminuir ao máximo as experiências negativas. Eu sempre coloco essa frase até em todas as palestras que eu dou também, porque isso é muito importante, né? O que seria uma experiência negativa na vida de um elefante? Uma anestesia. É uma experiência negativa na vida do animal, né? O animal vai pelar aquele estado de inconsciência, aquele voltar do processo anestésico. Isso não é legal. Então, a gente tem que tornar esse processo uma experiência positiva. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, então a gente vai fazer um treinamento pra não precisar anestesiar o elefante. Então, você consegue ali com o treino tornar a experiência do animal mais positiva. Ah, eu preciso coletar sangue do animal. Como é que coleta sangue de um elefante se ele não deixa? Você não coleta. Se ele não deixar, você não coleta. Você vai ter que anestesiar o elefante pra coletar sangue? Aí é todo um processo furado. Então, se a gente trabalha com treinamento, a gente consegue aumentar em muitas experiências positivas. Trocar uma experiência que seria aversiva pro animal, que ele não gostaria, por uma experiência bacana. Então, você vai trocar ali uma anestesia, um dardo, uma injeção por um treinamento, uma medicação oral. Ou ali, enquanto o animal tá coletando sangue, ele tá recebendo os petiscos. Vocês vão ver vários exemplos na palestra de hoje, que eu vou estar mostrando pra vocês alguns vídeos de como as experiências médicas, elas podem ser muito, experiências muito positivas pros animais. Outra coisa importante de elefante é sempre trabalhar com contato protegido. Como eu falei pra vocês, são animais perigosos, animais que podem matar uma pessoa. Então, aqui é uma caixa pra fazer o treinamento que a gente elaborou no zoológico. Eu, outro veterinário biólogo, então, pra gente ter acesso às mãos do elefante, a tromba, a lateral do corpo, a cabeça, olhos, orelha, a parte caudal também, vai ficar mais... E aqui é por onde o elefante entra. É um container modificado, a gente desenhou de acordo com a nossa necessidade ali, e a gente tem duas caixas, uma pra cada elefante. Funciona quase como um brete, só que sem apertar o elefante, né? Claro, tem outras formas, outros tipos de barreira pra você não trabalhar com o elefante em contato direto. Então, aqui é um tipo de parede, aqui é outra forma de trabalhar condicionamento com contato protegido. Em alguns países, eles ainda fazem com contato direto. Não é o adequado. Principalmente na Europa, eles ainda usam muito contato direto com o elefante. Até tem uma recomendação da EASA de mudança nos próximos anos, porque tem o risco, né? Não vou mentir pra vocês, no zoo a gente mantém contato com os nossos elefantes em alguns momentos do dia, da forma mais controlada e segura possível, mas existe esse contato. E uma coisa importantíssima pra nós veterinários, pra nossa equipe, é que conhecendo o normal, podemos diagnosticar o anormal. Então, você precisa conhecer sobre elefantes pra conseguir diagnosticar problemas em elefantes. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, e é extremamente importante passar esse conhecimento pra equipe toda. Aqui eu coloquei alguns parâmetros básicos, né? Temperatura retal ali de elefante, de 36 a 37. Batimento cardíaco. Frequência respiratória, de 4 a 12. O cardíaco de 25 a 30. Em decúbito de 72 até 98. Isso são coisas importantes, né? A gente saber. Será que tá alterado? Será que não tá alterado? Tô escutando lá o elefante. Pô, agora não sei se isso aqui é o certo ou errado. Ah, coletei sangue de um elefante. Pô, olho lá os parâmetros. Será que esse resultado tá normal ou tá alterado, né? Então, é importante você ter base pra avaliar adequadamente. Essa é a cavidade oral de um elefante, né? Acho que dá pra ver ali. Extremamente importante, né? Elefante perde dente. Elefante morre por conta de problemas dentários. Elas podem ter feridas na boca também. Eles são susceptíveis à febre afitosa. Então, pode surgir ali lesões ulcerativas na cavidade oral. É importante também pra gente avaliar a mucosa. Então, é importante você conhecer a boca do elefante. Como é que é a boca do elefante? Ou como é que é a boca do elefante que você trabalha, né? Será que esse elefante tem todos os dentes? Aqui estão os molares. Aqui o marfim. Esse elefante é asiático, né? Esse animal tá atrás da barra de ferro aqui. Só pra vocês não acharem que eu tô sendo engolido por elefante. E aqui eu tô com uma GoPro na minha cabeça, assim. Pra filmar direitinho lá dentro e ter mais ou menos a visão que eu tenho durante o treino. Então, aqui é a mucosa do animal. Uma mucosa rosinha. Isso é importante também. Pô, acho que o meu elefante tá meio... A mucosa hipocorada. Tá, mas como é que era antes essa mucosa, né? Como é que é uma mucosa normal de elefante? Então, conhecendo o normal, a gente pode, daí, diagnosticar o anormal. Aqui algumas coisas, né? O olho do elefante. Avaliar também é importante. Elefante não tem ducto nasolacrimal. Então, você sempre vai ver elefante lacrimejando um pouquinho. Até tem os posts sensacionalistas da vida, né? Ah, o elefante tá chorando, não sei o que. Não, mano. Elefante não tem. Senão, teria que ser um ducto nasolacrimal também do tamanho, né? Dos dois metros de ducto. Mas ele não tem. Ele sai dessa lágrimazinha. Claro, se isso tiver exacerbado bastante, corrimento, pode ter ali um problema ocular, uma úlcera que tá causando dor, lacrimejamento excessivo no animal. Mas esse aqui é o normal. Aqui é aquela... Tô dentro da... Naquela caixa de contato protegido, abrindo uma das janelinhas ali. Aqui, essa glândula também, né? A glândula temporal dos animais, ela pode inflamar. Ela fica bastante proeminente, principalmente num período de must dos machos. Que é o período que eles ficam, tipo, em sil, assim. E essa glândula fica entumecida. Sai até uma secreção. E pode ocorrer inflamação também dessa glândula, né? Fica até material purulento ali e tudo mais. Aqui, durante uma sessão de treinamento, o animal sendo treinado pra permitir a avaliação ocular. De repente, tá com um corpo estranho ali e a gente não tem acesso ao animal. Como é que você vai chegar no olho do elefante se ele não deixar? Você não vai chegar. Ela vai matar você dez vezes e você não vai chegar no olho dela. As fezes também, extremamente importante. A medicina de elefantes é muito semelhante à medicina de equinos. E vocês sabem que cavalo, ele morre pelo trato digestório, né? Tem lá as cólicas. Então, elefante também tem cólica. E é importante avaliar ali a qualidade das fezes do animal. Se elas estão muito ressecadas, se elas estão muito moles. Como é que é as bolas, assim. Ali não tem nenhum, né? Dá pra comparar um pouquinho com a folhinha. Mas são bolas grandes, assim. Essa aqui é uma folha de ficus, uma árvore comum. Então, é uma bola grandona. Tem mais ou menos esse formato. Então, de repente, tá saindo umas fezes mais amolecidas. Então, você tem que conhecer como é que são as fezes normais de um elefante pra saber que as fezes estão mais amolecidas ou estão mais ressecadas, quebradiças. Pode variar também muito de acordo com o que o animal comeu, né? O caminhar de um elefante. Pô, como é que um elefante caminha? Será que ele tá caminhando normal? Será que esse elefante aqui tá se deslocando normalmente? Ou ele tá claudicando? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber como é que um elefante anda. Então, essas coisas são importantes. O comportamento do animal, além do comportamento geral de elefante, o comportamento do seu elefante. Do elefante que você trabalha. Como é que é? É um animal agitado? É um animal tranquilo? É um animal que dorme durante o dia? É um animal que não dorme? Então, essas pequenas alterações, elas podem dizer se o animal tá bem ou não tá. Então, ah, colocamos comida e o elefante não veio comer. Pô, eu acho que isso daí pode ser anormal. Todo dia, quando coloca comida, ela logo vem comer. Entende? Que essas pequenas mudanças são importantes de se ter o conhecimento. Não só sobre o elefante, né? Com qualquer animal. Será que essa postura de elefante é normal? Tem um pedaço de mamão aqui, esse animal tá com a perna cruzada, com a tromba largada no chão, o olhar meio baixo. Será que isso é normal? Será que essa posição aqui é normal de elefante? Esses elefantes são os elefantes que eu trabalho, tá? Será que essa posição aqui é uma postura normal de elefante? Não é. Esse elefante tá com desconforto abdominal. Então, é importante você saber, conhecer o animal, pra daí falar, pô, o elefante tá se escorando lá no recinto. O que que aconteceu? E importante também é a gente treinar a equipe. Treinar a equipe é fundamental. Porque o veterinário não tá 100% do tempo olhando pro elefante, né? A gente tem, no Zoo Pomerode, eu trabalho com mil animais. Então, eu tô o tempo todo andando pelo zoológico, vendo um pouco de todos os animais. Mas tem momentos que eu não tô no zoo, né? Eu sou o único veterinário do zoológico. Então, no final de semana, veterinário também tem vida. Alguém tem que saber lá se o elefante comeu, se o elefante tá bem, se qualquer alteração. Eles têm que, pelo menos, me passar pra eu recomendar fazer alguma intervenção no animal ou eu me deslocar até o zoológico. Então, treinar a equipe é extremamente importante. A minha equipe, ela é muito bem treinada sobre elefantes, modéstia à parte. Então, eles sabem lá como é que são as fezes, o comportamento de cada uma das duas, conhecem os bichos. Isso é fundamental. Isso traz a diferença entre a vida e a morte do animal, muitas vezes, que a gente consegue logo intervir se tiver algum problema, né? Outra coisa extremamente importante, falando de manejo de elefantes e tudo mais, é a dieta desses animais. Eu não vou me aprofundar aqui, né? Não é a área que eu trabalho. Mas quando nós instituímos o programa de bem-estar de elefantes no zoo, em 2014, a gente fez toda uma reavaliação dos animais, na parte médica, na parte de bem-estar, na parte nutricional também, na parte de biologia, de manejo delas, a gente mudou tudo. E uma das coisas que a gente mudou foi a dieta. A gente diminuiu itens calóricos da dieta, itens que continham muito açúcar. Então, é muito comum você utilizar cana para elefante. Então, a gente removeu a cana, restringiu as frutas somente para as sessões de treinamento, utilizou ali itens que são menos calóricos e tal, para que eles perdessem peso. Obesidade é um problema muito comum em elefantes, né? Então, a gente fez até o medida certa elefante aqui. Era o programa antigo do Fantástico, né? E aqui é o antes e o depois, né? Estão vendo aqui como o animal está próximo ao chão, aqui como está bem mais longe, né? Dá para ver a diferença visual aqui. Aqui é a Quênia, uma das nossas elefantes. E aqui é a Lica, a outra. Também, a Lica não era tão gordinha, mas também dá para notar uma diferença de score entre elas, né? Então, aqui o antes e o depois. E é super importante isso. O elefante obeso, ele sofre muito. Sofre porque são animais pesados. Então, o corpo já tem que sustentar todo esse peso. E você, tipo, tem um animal com sobrepeso. Então, pior, ainda mais condições articulares, condições podais. Então, é muito importante controlar o peso do elefante. E a gente controla muito na questão visual mesmo. A gente faz acompanhamentos bimestrais delas. Então, a gente tira foto delas nessas posições. Então, lateral, em ângulo de 45 graus, ângulo caudal e uma foto caudal aqui também. Deixa eu pôr a coisa mais aqui para cima. Aqui a gente consegue ver a cinturinha dela. A cinturinha bem proeminente. Mas é importante para você ir fazendo aquele acompanhamento e ter os comparativos de acordo com aquela foto que eu mostrei ali para vocês. E fazendo isso rotineiramente, você tem esses parâmetros. Deixa eu ver. Vai, slide. Dá umas travadinhas. De acordo com a minha internet aqui, como eu falei para vocês, está chovendo. Acho que ele vai. Uma hora desce, ele vai. Vai. Não me abandone. Foi. O score de elefante. Deixa eu ver se consigo mudar isso aqui para algum lugar. Deixarei aqui escondido. Por enquanto. O score pode ser de 1 a 5. Depende. Tem várias. É que nem de bovino e de equino. Sabe? Tem várias escalas. De cachorro também. Aqui, eu gosto dessa de 1 a 5. Então, aqui o score 1, um animal caquético. O score 2, um animal magro. O 3, seria um animal ideal. Aparecendo um pouquinho da costela. Aqui, das vértebras, aparecendo um pouquinho. Aqui, já um 4. Um animal já gordinho. Já não vê mais costelas. Aqui, ele já some. O processo espinhal, você já não vê mais direito. E aqui, o animal gordo. Obeso. Aqui, já não vê costela nenhuma. Não vê nem o vazio aqui do animal. E o processo espinhal ali, todo recoberto. Então, é só uma tabela para vocês se guiarem nessa questão das fotos e tudo mais. Vamos lá, slide. Ah, como é que a gente estima o peso de elefante? Isso é outra coisa importante também. É difícil, porque a gente não tem balança, muitas vezes, na instituição, para pesar um animal desse. Então, tem uma tabela aqui que a gente pode aferir. A gente tem uma média aqui. Em centímetros, você passa uma fita nessa região aqui do animal. Que nessas fitas que tem de bovino, de bezerro também, tem essas fitas comerciais. Vocês já devem ter visto, né? E para elefante também existe um estudo que faz esse comparativo. Você mede a circunferência torácica aqui do animal, passa uma fita mesmo, vê em centímetros quanto dá e isso dá uma estimativa de peso do animal. Então, ah, deu 500 aqui, então o animal está com 5 toneladas, 600 e pouco. Então, essa é uma estimativa bacana. As minhas elefantes, as minhas, né? As elefantes que eu trabalho têm em torno de, a menor, 2,5 toneladas e a maior, 3 toneladas. Outra coisa importante são os animais dormirem, né? A gente até fez uma postagem para o pessoal da Galápagos. Elefante dorme em média umas 4 horas por noite, deitadas. Deitadas da forma que elas estão aqui na foto. Então, se o animal não consegue, está tão obeso ou está com problema articular, que não consegue deitar para dormir, isso é um problema, né? Então, monitorar também o sono desses animais vai dizer muito sobre a saúde deles. Se eles não estão conseguindo deitar, algum problema pode estar acontecendo. Ou o tipo de substrato pode ser ruim, né? O substrato ruim muitas vezes vai impossibilitar que o animal deite. Elas gostam de deitar em areia, em feno, em grama. Às vezes tem um substrato de cimento que não vai ser bacana para elas. Meio travado aqui, gente. Aqui uma outra foto delas deitadas. E outra coisa importante também, agora saindo um pouco do elefante gordo ali, do obeso, é a gente estimular esses animais o máximo possível. Porque o elefante, ele passa na natureza até 80% dele buscando comida, buscando alimento, se deslocando para isso, né? E quando o animal vem viver sob cuidados humanos, a gente muitas vezes fornece isso, assim, prontamente para o animal. Então, você pega toda aquela quantidade de alimento e dá para o animal. Daí ele come e não tem mais o que fazer durante o dia todo. Isso vai gerando uma série de outros problemas, né? As estereotipias, o tempo ocioso leva aos problemas de saúde e tudo mais. Então, é importante a gente trabalhar isso. Como é que a gente trabalha esse tempo que os animais não têm que buscar a comida? O treinamento é um bom motivo, um bom período para você gastar o tempo do elefante. Então, aqui é uma sessão de treinamento que a gente estava fazendo os animais se deslocarem pelo recinto, andar de um lado para o outro. Aqui, uma outra sessão de treinamento com o animal dentro da caixa, outro fora. Isso faz com que o animal ocupe o seu tempo e também ocupe diferentes locais do recinto. Aqui, um outro treinamento, trazendo os dois animais numa outra região do ambiente. Aqui, uma outra foto mostrando como isso chama a atenção do público. Claro que essa foto é antiga, né? Aqui já tem uma aglomeração de pessoas sem máscaras. Mas é um momento importante para o educador ambiental conversar com as pessoas e tudo mais. Hoje em dia, a gente nem estimula muito essas práticas para não aglomerar as pessoas. Aumentar a frequência de alimentação é muito importante, né? Isso também em cães e gatos, vocês veem isso, né? Mas antes, nossos elefantes comiam três vezes por dia. De manhã, próximo ao almoço e no final do dia. E a gente passou para seis alimentações ao dia. E ofertando alimento em locais diferentes, para o animal ter que se deslocar. Isso é importante também. O fato do animal se deslocar é importante para a circulação do elefante. Depois eu vou mostrar um esqueminha para vocês. Ele gasta muito mais tempo se alimentando. O elefante comendo no coxo, ele gasta, sei lá, meia hora comendo. Comendo assim com o alimento espalhado, ele gastava mais de uma hora. Uma hora a mais comendo. Então, gastava uma hora e meia se deslocando e comendo e tudo mais. Os enriquecimentos ambientais, né? Também tem essa parte de estimulação dos animais, para eles gastarem tempo, se deslocarem. Aqui um enriquecimento com a base da folha de palmeira e goiabas e feno. A gente faz uma trouxinha. Aqui com uma melancia congelada. Os sorvetes. Aqui a gente cortou umas palmeiras e jogou para os animais brincarem, destruírem, comerem. Então, tudo para gastar tempo, ficar entretido com uma atividade. Quanto mais tempo ela gasta com essa atividade, melhor é. Montes de areia. Os elefantes adoram um monte de areia. Elas gostam de jogar nelas, de deitar no monte de areia. Lama também. Aqui atrás tem um... Aqui tem um ponto com lama, para elas também jogarem pelo corpo. Isso faz parte da proteção da pele delas. Elas gostam para brincar ali mesmo. É um enriquecimento físico para elas. Aqui os enriquecimentos com sorvetes também, né? Então, eu gosto muito dessa minha linha do tempo do dia do animal. Então, a vida do nosso elefante era dessa forma. Ela tinha... Isso antes da gente começar um programa de bem-estar delas. Elas tinham uma alimentação de manhã, uma alimentação de meio-dia e uma alimentação de tarde. Era isso. E depois que a gente mudou o programa delas, virou isso a linha do tempo do animal. Então, elas têm uma alimentação às seis da manhã, um café da manhã. Depois, elas têm uma sessão de condicionamento por volta das dez da manhã. Não. Dez da manhã, vai. Durante essa sessão de treinamento, elas recebem ali as frutas. Depois da sessão de treinamento, elas recebem alfafa. E depois elas recebem a ração. Aí, depois, um pouco mais tarde, elas recebem mais capim e ponta de cana. Só a ponta ali, a parte das folhas, né? E no final do dia, elas recebem mais capim. E aqui, junto com o condicionamento, elas recebem alfafa. Então, você consegue ocupar muito mais o dia do animal, né? De repente, você encaixa aqui uma atividade de enriquecimento ambiental, de tarde, ou próximo ao condicionamento. É bacana ir variando os horários, né? E, além disso, você começa a ocupar o dia do animal. E daí, você tem outras sessões que você também vai ocupando. E você tem as coisas que o animal faria naturalmente, né? O descanso, as interações sociais. Aqui, mais interações sociais. Locomoção, os banhos que o animal toma todo dia, a hora que ele quiser. Então, você acaba ocupando o dia do animal e não fica aquele tempo todo ocioso. Isso é muito importante para a saúde psicológica dos animais. E a saúde psicológica, ela é muito ligada diretamente à saúde física deles, né? O elefante, se ele não é estimulado na parte psicológica, ele fatalmente depois começa a ter os problemas físicos em decorrente disso. Falta de deslocamento pelo recinto, leva lá para os problemas circulatórios, problemas podais e tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre a saúde podal dos elefantes, extremamente importante. Elefante tem duas coisas que são extremamente importantes. O trato digestivo delas, deles, né? E a parte dos pés. Então, se não existe um cuidado podal adequado, o animal, ele não tem qualidade de vida. O pé do elefante, deixa eu mudar essa barrinha lá para cima agora. Aqui, vou deixar ela aqui. A parte óssea de um pé de elefante, de uma mão de elefante, ela funciona dessa forma, né? Aqui tem as falanges, falange média e a distal. Falange proximal, média e distal. Aqui as unhas, né? Aqui a estrutura óssea, toda mostrando, né? É como de um cavalo, só que com vários dedinhos, né? Bem parecida com a de uma anta. Deixa eu passar, deu uma travadinha de novo. Ah, aqui uma visão lateral da estrutura óssea. É importante a gente saber a anatomia do animal, a fisiologia, como é que funciona, né? Eu costumo dizer que elefante, ele anda na ponta dos dedos. Então, a parte óssea delas está bem na pontinha, assim. E aqui no meio, a gente tem um tecido conjuntivo que faz esse amortecimento, que é esse tecido aqui. Estão vendo esse tecido rachurado aqui? Ele faz o amortecimento do animal. Então, todo esse peso tem esse amortecimento ali que melhora as condições ali articulares. Que é esse tecido aqui. Agora dá pra ver muito melhor nesse corte. Aqui toda a parte óssea. E aqui o tecido que faz o amortecimento do animal. É um tecido conjuntivo, assim. Tem tecido adiposo junto. Mas isso é importante que faz ali todo o amortecimento desse animal. E também tem uma importante função em bombear o sangue venoso de volta pro coração. Mais ou menos na forma desse esquema aqui, ó. Toda vez que o elefante pisa, isso aqui acontece. Ou ela balança, isso aqui acontece. Né? Então, ó. A hora que ela pisa, os vasos se abrem e volta o sangue pro coração. Se o elefante não tá, sei lá, o elefante tá com dor. Ele não tá caminhando. Ele não tá se deslocando. Ele começa a ter... Começa a prejudicar o sistema circulatório dele. Então, daí você começa a ter, além do problema degenerativo ali da articulação. Que às vezes tá com dor. Uma artrite. Você tem um problema circulatório. E daí as coisas vão se somando, vão se somando. E você tem um quadro cada vez mais grave. Então, o elefante se deslocar. Caminhar. Tá sempre em movimento. É muito importante pra saúde podal delas. E pra saúde geral dos animais. Esse aqui é um exemplo da unha dos elefantes. Antes da gente começar os treinamentos. Então, aqui rachaduras. A cutícula desidratada. Vários probleminhas, né? E aqui já é uma foto dentro daquele brete que eu mostrei pra vocês. Nosso início de treinamento. Aqui as rachaduras nas unhas. Eu vou mostrar depois um vídeo fazendo tratamento disso. São problemas que doem. Causam dor no animal. Então, se não tiver um adequado tratamento. Um adequado manejo. Ele vai causar dor. E lembra esse lá da pirâmide de Meslow. Se o animal sente dor. E isso não tá sendo tratado de forma adequada. O animal não tem qualidade de vida. O animal não tem bem-estar. E como é que você vai chegar na unha lateral do elefante. Se você não tem condicionamento. Por isso que eu digo que condicionamento é fundamental pra medicina de elefantes. Aqui uma unha. A unha já depois de um tempinho de treinamento, né? Aqui as cutículas hidratadas. Também é importante hidratar a cutícula. Já com uma rachadurinha pequena. E aqui o crescimento excessivo dela já tava muito mais controlado. Eu vou mostrar um vídeo bem legal pra vocês. Mas uma coisa importante das rachaduras dos animais. Aqui tem dois tipos de rachadura diferente de unha de elefante. As rachaduras horizontais. E rachaduras assim verticais. As verticais são muito chatas de tratar. Se você não sabe tratá-las de forma adequada, elas continuam crescendo. E isso pode acometer estruturas maiores. As horizontais são um pouquinho mais fáceis. E daí eu sempre desgasto a unha com a lixa, com as rinetas. Pra impedir o crescimento das rachaduras, né? As rachaduras podem acontecer, faz parte. O animal às vezes tem um trauma e tudo mais. Mas ela não pode sentir dor nesse processo. Você tem que estar tratando, tem que estar dando um conforto pro animal. Essas rachaduras aqui, por mais que esteja aberto, o animal não tá sentindo dor. Você pode apertar mesmo porque ela tá tratada. Você deixa ela aberta, você usa produtos antissépticos impedindo a infecção da unha, né? Se isso não for tratado, o animal vai ter uma infecção e isso pode acender pra parte óssea, ocorrer ali uma osteomielite e tal. Então, o animal pode virar óbito por conta disso. Aqui o crescimento da unha excessiva também é um ponto importante, né? As unhas têm que ser sempre aparadas. Muitas vezes, sob cuidados humanos, a gente não consegue isso. Na natureza, o animal vai andar, vai se deslocar um monte. Ele mesmo lixa as unhas em estruturas mais rígidas. Mas muitas vezes, sob cuidados humanos, não existe essa possibilidade, né? O animal precisa dos nossos cuidados. Aqui a unha, pode ver que ela tá até lateralizando aqui, de tanto que ela cresceu. Então, isso aqui pode ser um processo doloroso pro animal. Porque se ela... É a mesma coisa se andar com um chinelo super grande. Tipo, você calça 37 e tá andando com um chinelo 44. Não é confortável. E depois isso começa a causar dor, né? A marcha errada, você andar sempre errado, né? Depois vai ter um comprometimento óssea, um comprometimento articular, pode ter. Isso também favorece o crescimento excessivo de sola do animal. Então, aqui é um animal que eu atendi num zoológico e tava com super crescimento. E aqui depois a equipe já fazendo um trabalho bacana, corrigindo já esse super crescimento. Depois do treinamento que a gente fez, já estavam tendo acesso ao animal, né? Um acesso rápido assim, mas já estavam corrigindo esse super crescimento. Aqui depois de pouquinho tempo de treino já. E tão vendo que esse animal anda diferente? Tá vendo como ela arrasta essa perna? Ela não dobra? Então, ela tem uma marcha alterada. Essa marcha alterada pode ser pelo... As unhas estão muito grandes, né? Aquele negócio, você bota um pé de pato e tenta andar, assim. Aquela coisa torta. Pode ser que o animal esteja sentindo dor. E daí a gente precisa de mais exames. Precisa de um treinamento pra conseguir botar a mão no animal. Fazer uma radiografia. Pra ter maior acesso, pra realmente ter um diagnóstico assertivo sobre o animal. As ferramentas que a gente utiliza são as ferramentas... Essas que a gente encontra nas agropecuárias mesmo, pra casqueamento de cavalo, de bovino. Então aqui a gente tem uma lixa. E aqui tem as rinetas, né? As rinetas... Pra fazer o corte. Vou mostrar depois no vídeo pra vocês. Aqui é pra cortar a sola. Infelizmente eu não tenho essas duas. Nunca consegui encontrar em agropecuária pra comprar. Até na internet, super difícil. Quem quiser fazer uma doação com veterinário, por favor. E aqui é como funciona o meu treinamento. Aqui é um treinamento bem básico, de mão. Vou mostrar pra vocês. Aqui é um passo a passo. Eu tô com a GoPro na cabeça. Então a gente começa lavando pra... Espero que vocês estejam vendo o vídeo bem. Sem travar, sem nada. Que ainda tá caindo um pé d'água aqui. Então a internet tá meio baqueada. Mas é importante lavar a mão delas, né? Ou o membro. Pra gente conseguir ver o que tem ali. De repente tem um corpo estranho e você não consegue visualizar. Porque tá cheio de terra, cheio de barro. Tem uma rachadura e você não vai conseguir enxergar. Porque tá todo camuflado ali. Então é importante lavar. E claro, aqui vocês estão vendo um estágio de treinamento já avançado. O animal já sabe o que tem que fazer. Já coloca a mão ali pra cima. Já permite que a gente chegue com a água. Já permite que a gente passe uma escova. O começo não é tão simples assim. É um pouco mais difícil. Vou dar uma olhada no chat que tá piscando demais. Quero ver o que tá. Tá. Tem perguntinhas, mas depois eu peço pra... Opa, desculpa. Pra vocês fazerem as perguntas no final lá. Se não, eu me embanana aqui. Ali eu tô lavando com clorexidine. Pode lavar também com detergente. Mas eu gosto bastante do clorexidine. Já desinfeta ali. Já é uma... Se tiver uma rachadura, já tá agindo. Sobe. E permite que a gente visualize melhor ali, né? Tira o barro. Tira o excesso de sujeira. E a gente enxágua. E agora, pensa como é que vocês fariam isso se o elefante não for treinado. Se ele não pôr a mãozinha ali pra vocês lavarem. Tipo, é impossível. Não dá. Então, o elefante tem que colaborar com a gente pra gente fazer esse procedimento. Ali lixando a unha do animal. Né? Lixando embaixo. Lixando embaixo. Lixando na frente também. Pra evitar ali o supercrescimento. Tem que caber. Entre as unhas do elefante tem que caber pelo menos um dedo. Um dedo nosso, assim, né? Senão ele tá supercrescido. Como é que eu sei que tá supercrescido, né? É assim. Você coloca um dedo. Pode ter que caber até um dedo e meio, às vezes. Então, é assim que a gente controla pra evitar o supercrescimento. E aí, lixando pra manter essa unha paradinha. Dependendo do tempo, demora mais ou menos. Às vezes tá muito crescido. Às vezes tá mais duro. Às vezes tá mais mole, né? Em dias de chuva, assim. Semana que tá chovendo a semana toda, fica mais molinha. A unha fica mais fácil de lixar. E aqui, esse animal tava com uma rachadura aqui nessa unha lateral. Tão vendo? Desculpa. Tão vendo aqui essa rachadura? E daí, eu utilizo ali a rineta pra fazer o corte, né? E tá vendo? Apesar de rachada, o animal não tá sentindo dor, né? Ela tá o tempo todo ali recebendo as recompensas e permitindo que eu faça ali o corte, né? Eu tô reposicionando a mão dela. E permitindo que eu tire ali a parte que tá contaminada, que o tecido não tá legal, que a unha não tá legal. Pra abrir essa lesão pra eu conseguir passar os produtos. E daí, a gente evita ali a contaminação e evita que isso infeccione. Eu não sei se mostra depois, mas uma coisa extremamente importante é que o trabalho de treinamento, ele é cooperativo. O animal só treina se ele quiser, né? Essa caixa fica aberta o tempo todo. O animal nunca é fechado dentro da caixa. Então, se o elefante quiser treinar, ela treina. Se o elefante não quiser treinar, ela sai da caixa e vai embora. Isso é importante nas sessões de treinamento. O animal só treina se ele quiser. Tá aí cortando a unha, né? Pra expor as estruturas e eu conseguir passar ali os produtos. Dando uma lixadinha pra dar um acabamento. Esse animal, ele deu um trauma ali, na lateral, lavando com iodo. Agora pensa, como é que você faria todo esse manejo? Lavar, cortar, passar iodo, passar... Agora eu vou passar, acho que o spray de prata. Como é que você faria tudo isso se o animal não fosse treinado e não permitisse? Ele tá colocando a mão. Conseguem reparar que a caixa tá aberta lá no fundo? Aqui, ó. Tá vendo? A caixa tá aberta. Se ela quiser ir embora, ela vai a qualquer momento. Aqui passando um spray pra contusão. Esqueci o nome. Depois eu tenho ali os produtos que eu utilizo. Fazendo massagem pra melhorar ali. Porque o animal tá recebendo a recompensa nesse momento. Fazendo a massagem ali com produto anti-inflamatório. Aqui eu tô hidratando as cutículas. Cutícula de elefante, ela racha, ela resseca, ela quebra, ela machuca, ela cresce demais também. Então a gente tem que manter elas hidratadas. Eu passo óleo mineral, às vezes óleo de amêndoa. E por último ali tô passando um spray de prata nas rachaduras abertas, né? Eu utilizo também alguns outros produtos que eu vou mostrar depois pra vocês. Pra deixar a unha mais forte, impedir ali a ação bacteriana. Mas essa é uma sessão bem básicazinha de treinamento. Ah, aqui tem mais um pouquinho. Ah, e aqui a gente abrindo a cabeça. Abrindo a cabeça, né? Abrindo a janela da cabeça pra fazer boca e avaliar a cavidade oral do animal. Vamos lá, mais uma vez. Aí dá o comando, né? O comando verbal, boca. E o animal abre, a gente inspeciona e ela ganha a recompensa ali. E depois ali fazendo a inspeção do olho. Então ali fazendo só um treino rápido e tal. Mas é só pra vocês verem mais ou menos como funciona, né? A gente tem rachaduras verticais, assim, muitas vezes são feias, né? E aí a gente trabalha pra que... A gente tira o ponto de apoio delas do chão. Pra evitar que aumente a rachadura e tal. Aqui já tá a rachadura limpinha, tão vendo? Como é que eu mexo nos pés? Talvez alguém tenha feito perguntas aí no chat ou na cabeça de vocês. Eu manobro o elefante. Tô aqui com o bastão no início dos treinos, né? Eu tô manobrando ela pra que ela entre de costas dentro dessa caixa. Aqui o outro bastão pra guiar ela. E a gente utilizava comandos verbais, né? Aqui costas. Pra que cada passo que ela dá, ela ganhe recompensa. Ó, deu um passinho, pau, ganha recompensa. Vai dar outro passinho, encostou no bastão, ganha outra recompensa. E isso é muito importante pro animal. É muito forte isso, porque o elefante não enxerga ali na parte traseira, né? Ela enxerga só nesse ângulo aqui, assim, né? Esqueci o ângulo agora. Mas na bundinha dela ali, ela não enxerga. Então, o animal tem que ter uma confiança muito grande. E aqui treinando ela pra colocar o pé em cima. Pra gente conseguir mexer no pé. Isso é muito bacana, porque ela não enxerga o que tá acontecendo ali. Então, ela vai colocando a hora que... Eu tenho que entender o que a Renata ali tá falando. E recompensar o animal imediatamente quando ela faz a coisa certa. Então, o pé, a hora que ela vai erguendo... Ela não tá enxergando. Ela tá indo no rumo ali. E a veterinária vai guiando ela pra que ela coloque no local adequado. E aqui já é o treino hoje em dia, como a coisa já flui. A gente não utiliza mais os targets, porque ela já sabe onde ela tem que ir. A gente só usa o comando de voz. Né? Aqui fazendo um pouco de boca, porque elas gostam de fazer. Então, às vezes, a gente usa de treinos, de partes do treino, que o animal gosta de participar. O elefante adora fazer boca. Elas gostam muito. Então, às vezes, quando o treino tá ficando muito pesado, muito chato, assim, a gente... Ah, boca pra ela se divertir. Ela curtir ali o negócio. E aqui ela entrando de costas dentro da caixa. Ali só com os comandos verbais, né? Costas, costas. Ela já vai dando os passos. E toda vez que ela dá um passo, ela ganha recompensa. Aqui eu tô com a GoPro na minha cabeça também, então... E colocando o pezinho aqui já, ó. Tá vendo que ela já vai tateando aqui. Aí peço o comando pé e ela já sabe onde pôr. Esse aqui já tá com o comando aprendido, né? Então, aí eu tô posicionando o pé dela. E aí lavando o pé, pra também a gente conseguir fazer a inspeção. Agora pensa como é que você vai fazer isso num elefante sem treinamento, se o elefante não deixa. É impossível. E às vezes é tipo... Ah, entrou um corpo estranho ali. O elefante pisou numa pedra, tem um ferimento, tem um hematoma. Você precisa tratar todo dia. Precisa limpar todo dia. Precisa debridar tecido. Precisa usar antissépticos, medicação todos os dias. E aí, você vai anestesiar o elefante todo dia? É impossível, né? Então, o treinamento é essencial pra gente prever essas situações. Então, eu tenho que prever que talvez um dia o elefante tenha um corpo estranho na sola. E se tiver, como é que eu vou fazer? Então, é mais ou menos assim. Aí fica bastante coisa encrostada. Tão vendo ali que tem várias pedrinhas, resto de alimento. Ali a gente tá limpando também, ó. Cortando um pouco de unha e limpando um pouquinho da sola. Tá vendo ali a limpando? Aí eu tô fazendo mais pra limpeza mesmo. Nem tô cortando muita sola. Depois, num outro momento, eu corto melhor a sola. Mas aí é só limpeza mesmo. Aqui numa outra posição, lixando a unha. É uma posição terrível. A gente sai zonzo daí. Faz muita força, porque tem que ficar meio que de ponta cabeça. Hoje, inclusive, eu fiz o corte de unha nela e você sai bem cansado da sessão. Mas é uma posição agradável para o elefante. Opa! Aqui tem um outro ângulo, né? Um ângulo mais lateral. Também cortando a unha dela. O excesso de crescimento. Pode ver que corta bastante material ali. E a sola do elefante asiático, como eu falei pra vocês, não cresce tanto, né? Ela tem essas ranhurinhas mesmo. Faz parte. Mas a gente corta também de vez em quando a sola. Então aqui é antes do corte, ó. Toda cheia de ranhura, um pouquinho excessivo. E aqui depois de uma limpeza boa. Aqui um pé esquerdo e aqui o pé direito. Só que aqui é um dia depois. Já tinha que tava mais lisinha, assim. E a gente deixa com ranhuras mesmo. É importante pro animal, sabe? Ele não pode ficar com a sola totalmente lisinha, senão ele escorrega. Alguns produtos que eu utilizo, coloquei aqui pra vocês. O formopédio, spray de prata, quando tem rachaduras, eles funcionam muito bem. O fitocasco e o friezol pra deixar as unhas fortes. Ah, não tô ganhando nada, tá? Dos laboratórios aqui. Mas só pra mostrar pra vocês realmente o que eu uso na prática. O DM gel também é muito bacana quando elas têm contusões em qualquer parte do corpo. Ele funciona bem. A pele do elefante não é tão grossa assim quanto vocês imaginam. É uma pele... Ela chega a ser delicada até. O Bio Roof eu utilizo na... Já utilizei bastante na... Como suplemento pra elas. Não sei, é o certo... Aquela coisa de suplemento, né? Você dá mais... Hoje em dia eu não tô usando mais. O Relax Ice, que é o spray que eu uso no vídeo. Pra contusão e tal. Também é muito legal. Na minha experiência foi melhor que o DM gel até. E anti-inflamatório. Até pra problema no pé, cólica também. Tem dois que eu tenho utilizado e tem funcionado muito bem. O Equipalazone. É o que eu uso assim desde sempre. E é muito bom. Muito bom mesmo. E recentemente eu comecei a testar o Previcocci. Esse de cachorro mesmo. Firococcibe. E funciona muito bem pra elefante. A galera de Equinos tem testado. Aí eu conversei com o pessoal do African Safari no México. Eles testaram. Eles usam também elefante lá. Eu testei nos meus aqui. E é muito bom. Quando o animal tá com desconforto assim. Ah, ela deu uma topada. Tá com dor ali naquela unha. Você utiliza e funciona muito bem mesmo. Até quando ela tá com dor abdominal. Eu já utilizei. E foi show de bola. Outro colega também utilizou em outra instituição. E foi muito bom. Então ficam umas dicas aí. Já utilizei Meloxicam também. Não gostei. Não foi legal. Tanto em pastoral. Quanto injetável. Quanto... É... Tenho pasta e injetável. É. Foi os dois que eu utilizei. Não funcionou muito bem não. O Meloxicam. E o Flunexime Glumine foi legal. Funcionou bem. Mas é por... Aí vi ainda intravenosa. Funcionou bem pra um quadro de cólica em elefante que eu tive que utilizar. Algumas drogas e... Eu não vou me aprofundar muito, né? Porque isso é material de livro, assim. Vocês podem consultar. Ou fazer um print aqui da tela, né? Se vocês quiserem. Mas aqui tem antibiótico, adflamatório que vocês podem estar utilizando. Eu deixei até a referência aqui, ó. Mas são algumas medicações que tem as doses. E alguma... Esse... Essa tabela, ela tá nesse livro. Biology, Medicine and Surgery of Elephants. Que é do Foller, né? Que é o pai da medicina veterinária. E ele diz ali, ó. Aqui é um trabalho com elefantes. E esse aqui é o que eles usam... Não tem estudo com elefante. Eles usam a dose de equino mesmo. Claro que esse livro é um pouco antigo. Ele é de 2006. Com certeza, vocês vão encontrar, às vezes, trabalhos utilizando ou testando esse produto em elefantes mesmo. Exames complementares. Também são muito úteis em elefantes. E pra gente fazer os exames complementares, também a gente conta com condicionamento. Aqui é o nosso equipamento de raio-x. Nosso, não, né? Ele é de uma pessoa que a gente contrata pra fazer radiografia. Então, a gente queria fazer a radiografia da quênia, do nosso elefante, porque ela sempre teve lesões nas unhas. Desde a época de circo, a gente queria fazer ali o exame pra ver se tem um comprometimento ósseo, um comprometimento articular. E esse era o equipamento a ser utilizado. Aí criamos o nosso protótipo, super protótipo. Elefante também é neofóbico. Apesar de grandonas e poderosas, assim, elas têm medo de coisas novas. Então, não adianta você treinar e tal, e chegar ali no dia com o aparelho amarelo, daquele jeito, que ela vai sair vazada. Então, a gente treinou antes ela pra isso. Aqui, ela projetando a mão pra fora, né? A gente colocando ali o nosso chassi falso, se aproximando com o raio-x falso. E ela recebendo recompensas por isso. Até o dia que a gente fez a radiografia da mão do animal. Aqui fazendo a radiografia no outro ângulo. E aqui o vídeo da sessão de radiografia. Ela projetando a mão pra fora, ficando com a mão paradinha. Chegava com o raio-x e fazia a imagem. No dia ainda choveu, então... Mas isso é bacana, que a gente começa a ter um parâmetro do nosso animal. Você ter o conhecimento sobre o seu animal também faz a diferença. Se você saber, não, a quênia tem ali um outro ângulo. Tem uma lesãozinha que pode ser um comprometimento ósseo. E você consegue fazer o monitoramento disso. Nossa, tá dando uns trovões aqui nervosos. A gente notou que na primeira radiografia o animal tinha essa falange distal bipartida. Depois a gente foi estudar também e viu que isso é um achado comum em elefantes. Ela tinha aqui uma alteração óssea. Mas a gente também notou nas radiografias sequentes que não foi assim... Aquilo tá lá, mas não progrediu. Isso é importante também. A gente duvidou que essa articulação poderia estar com um processo inflamatório ali. Uma diminuição do espaço ali articular. Mas depois também vimos que isso era normal. Então muitas vezes a gente acha ali as coisas no exame e vai estudar pra saber se é normal ou não. Termografia. Algo também legal, né? Falando de exames assim. A gente fez um teste com os nossos elefantes uma vez. Então é bacana que você consegue ver diferenças de temperatura do corpo do animal. Então se tem ali um processo inflamatório, que tem calor e tudo mais, você vai notar. Então aqui uma das nossas elefantes, ela tinha sofrido um trauma nessa região. E a gente fez a termografia, porque o aparelho tava no zoo mesmo, pra ver se realmente o processo inflamatório ele aparecia no exame. E conseguimos ver aí. Aqui mostrando, né? Não tem nada a ver com elefante, mas mostrando de girafa a termografia. A gente teve uma girafa que amputou a extremidade da cauda. E aqui a gente fez a termografia pra ver se existia um processo inflamatório ou não nessa extremidade. Isso sem precisar encostar no animal, de uma forma não invasiva. E aqui até sem precisar do treinamento. E aqui um outro exame complementar fundamental, né? A gente trabalha normalmente com elefantes velhos. As nossas elefantes são idosas. Essa aqui é a alica, ela tem 61 anos. Lembrando que o elefante vive em torno de 60, até no máximo 70 anos. Então é um elefante idoso e a gente tem que fazer o monitoramento da saúde delas. A alica tem... a outra elefante, a quênia, tem 59, mais ou menos. Então a coleta de sangue é extremamente importante nesses animais pra gente triar a saúde delas e ver como é que tá, se tá tendo algum tipo de alteração. A alica, que é esse elefante aqui, ela já tem problema hepático por conta da idade, né? Normal. E daí ela recebe suplementação na dieta também. Pra que a gente consiga fazer com que o animal chegue até o final da vida com qualidade, né? Sem sentir dor, recebendo todo o conforto possível, todo o tratamento adequado, o que tiver de melhor. E isso é importante, né? Aí entra a parte da geriatria na medicina veterinária. Aqui eu passando o álcool, né? Pra fazer a sepsia ali do local. Poupando ali o vaso. Dá pra ver que é um vaso enorme, né? Então até estagiário consegue fazer a coleta. Brincadeira, estagiários. E o animal tá tranquilo ali. A gente tá preparando. Ali a bióloga, né? Me auxiliando, a Priscila. Então enquanto eu tô ali me preparando, vamos fazer a coleta. E o animal tá recebendo ali as recompensas dele. Claro, ali ela deu uma saídinha na hora que eu cheguei com a agulha. Mas ela viu o que que era e voltou pra posição. Então aqui, ó. Acessando o vaso. Ó. Fazendo a coleta. E o animal tranquilo. Continua comendo. Continua recebendo a recompensa. Ali, claro, a gente aumenta a recompensa nesse momento. Mas vejam como a gente substitui um negócio que pode ser ruim. Pode ser uma experiência negativa pro animal. Uma coleta de sangue. E a gente torna ela uma experiência positiva. A gente tá atrás aqui da barra de ferro, né? Pra evitar qualquer tipo de acidente. Claro que ali é um contato protegido. Assim, a gente tem um certo risco. Mas é um risco controlado, digamos. Então é isso que a gente procura, né? Aqui a condição de vida dos elefantes. Que eu trabalho todos os dias. Na época de circo. Então aqui os animais viajando em trailer. Em espaços mínimos. Viajando quilômetros e quilômetros. Se apresentando. Todas essas fotos são delas mesmo. Aqui o dono do circo sendo preso. Ele foi indiciado por maus tratos e tudo mais. Aqui o elefante tomando água. No circo, dentro do caminhão. Então a gente quer dar uma condição de vida melhor pra esses animais. Depois de ter vivido uma vida toda dessa. E fornecer o que há de melhor pra eles. Inclui uma medicina preventiva. Muito bem feita. Uma equipe de bem-estar muito assídua. E que não meça esforços. Pra ofertar qualidade de vida pro animal. Acho que isso é extremamente importante. Aqui é um dos vídeos. Eu gosto bastante desse vídeo. A Lika tava tomando banho junto. Mas eu não consegui filmar junto. Na mesmo momento. E é por momentos assim como esse. Que a gente trabalha todos os dias. Que é pra ver o animal ali. Expressando seu comportamento natural. Brincando dentro da água. Dá pra ver que ela tá curtindo mesmo. O elefante gosta de tocar o terror no recinto. De ficar aprontando o dia inteiro. E esse é um pouquinho do meu trabalho aí com elas. Deixo algumas recomendações de literatura. Pra quem tem interesse em se aprofundar nos assuntos. E tudo mais. Quer saber mais. A gente tem esse livro do Fowler. Que é aquele das doses e tudo mais. Biology, Medicine and Surgery of Elephants. Muito bom. Esse livro aqui já é velhinho. Mas é um livro legal. Ele fala só sobre pé de elefantes. Elefante's foot. Muito bom. E a gente tem alguns manuais. Que são os manuais daqui da Bia Asa. Sobre elefantes. Então vai falando sobre... Fala um pouco de tudo. Um pouco de reprodução. De manejo. De recinto. De substrato. É bem legal. Esses manuais são muito legais. E aqui o manual da Easy A. Então vocês conseguem, né? Esses manuais. Fazer o download gratuito na internet e tal. Fica essa recomendação pra quem quer se aprofundar no assunto. É um assunto assim, apaixonante, né? Eu sou meio suspeito pra estar falando. E aqui, né? Eu já vou me encaminhando pro final. Aqui com um enriquecimento ambiental. Dá banho, né? Elefante adora tomar banho de mangueira. A gente tem essa imagem linda da Quênia. Tomando banho de mangueira. E curtindo ali o seu enriquecimento. Eu deixo aqui também um convite pra vocês. Já de primeira mão. Deixa eu mudar aqui minha janelinha. Mas na próxima semana. Também na quarta-feira, às 19 horas. A gente vai ter uma outra palestra aqui pela Galápagos. O João, que é médico veterinário do Beto Carreiro. Ele vai falar sobre medicina de felinos selvagens. O João é um baita veterinário. Ele foi meu estagiário aqui. É um veterinário referência no Brasil. Ele trabalha lá com um monte de grandes felinos. Tem experiência de criação de leão, de tigre e tudo mais. E ele também vai estar dando uma palestra aqui pela Galápagos. Na próxima semana. Vocês já podem fazer a inscrição aí no link. Vai estar lá na bio. É bacana que a palestra também é online. Ela também é gratuita. Então, se inscrevam lá. Infelizmente, essa palestra de elefante. A gente teve a... Infelizmente e infelizmente, né? Elas esgotaram as vagas muito rápido. Em três dias, eu acho, de lançamento. As vagas se esgotaram. Então, fica a dica aí pra quem quiser acompanhar mais uma palestra. Na faixa. Se inscreve lá pra acompanhar a palestra do João. Vai ser muito bacana também. Fica aí o convite pra quem puder. Tá assistindo. E eu encerro, né? A minha apresentação. É uma pincelada, né? Como eu falei pra vocês. É assim, é a pontinha de como a gente trabalha com elefantes. De como a gente faz a medicina preventiva desses animais. De como o condicionamento é fundamental pra qualidade de vida delas. Que sem condicionamento não existe bem-estar. Não existe medicina. Não existe nada. E que todos os profissionais têm que trabalhar juntos ali. Vocês viram que a parte nutricional dos animais é importante. Então, o zootecnista tem muita importância na qualidade de vida deles. O manejo. A parte de substratos. Como é que esse animal vai ser trabalhado todos os dias. É extremamente importante. E ali um pouquinho da parte médica. Eu espero que tenha sido positivo pra vocês. Se tiverem algumas perguntas, eu vou estar respondendo agora nesse momento. Vou dar uma olhada aqui no chat. Não sei se eles podem abrir o microfone também. Mas se alguém quiser falar. Meu Deus. Enorme o negócio aqui. Se eu não conseguir ler, gente. Repete a pergunta aí. Que fica mais fácil. Daí a gente consegue estar falando aqui. Já assistiu sua palestra? Sempre é incrível. Sempre amei. Mas eu admiro muito e me inspiro muito. Obrigado, Vitória. Obrigado aí pelas palavras. Olha, se prepara. Tem muita pergunta. Muita. Meu Deus do céu. A galera é apaixonada por elefante. Então, tem alguma pergunta, pessoal? Quer ir fazer? Se conseguir até abrir o áudio e fazer. Eu posso ver se eu consigo responder aqui pra vocês. Muito obrigado pelas palavras aí. Bastante gente, né? Falando do trabalho, da inspiração. Pergunta. Quais são as patologias que podem acometer o sistema circulatório deles? Principalmente, assim, o sistema circulatório é uma falta de circulação sanguínea periférica. Os animais, eles começam a ter, assim, as extremidades geladas e tudo mais, por conta daquela falta de bombeamento de sangue, sabe? Então, não é, assim, é comum se o elefante já tem um problema nos pés. Então, aí ele pode ter os problemas circulatórios na circulação periférica também. Com qual frequência eu faço a limpeza podal? De segunda a sexta, que são os dias que eu trabalho no zoológico. Então, eu faço todos os dias que eu tô no zoológico, eu faço a limpeza, lavo, óleo, todos os dias. É importante. Nossa, gente elogiando. Eles têm problemas dentários como os equinos? Tem. Eles podem ter... As coisas que eu já acompanhei, né? Perda de dente, elas vão ficando velhas e vão caindo, mesmo os molares. Isso é importante de monitorar e tal, pra você conseguir fazer algo na dieta, pro animal conseguir absorver melhor os nutrientes. Ocorre também, muitas vezes, a quebra do marfim e fica, assim, fica uma parte lá dentro com a raiz e tudo mais e isso pode infeccionar. Então, assim, eu não sou especialista em odontologia e nem entendo muito de equinos. Mas eu acredito que os problemas sejam semelhantes, assim. Elas não têm os incisivos, mas elas têm os molares. Então, essa inspeção da cavidade oral é bem importante. E o que eu já acompanhei foi quebra de marfim, infecção também do marfim lá na base, sabe? E perda de molares. Além de cólica, é comum terem timpanismo? É possível... Timpanismo eu nunca acompanhei. Eu sempre acompanho quadros de cólica mesmo. Elas não são ruminantes, né? O elefante é monogástrico. Então, a cólica é o que é mais frequente mesmo. O estômago delas não é tão grande quanto, né? Tipo, para um animal daqui... É que nem um cavalo, sabe? Elas têm um estômago pequenininho para um animal extremamente grande. Então, os quadros de cólica, principalmente alimentar, são muito frequentes, assim. Elas podem ter obstrução do trato intestinal, às vezes, por problemas na digestão. Muitas vezes, o animal que não está mastigando direito, perdeu o molar, ele pode ter uma impactação. Então, impactação intestinal é relativamente comum em animais idosos. E daí, você tem que fazer a palpação retal e tentar remover o conteúdo fecal. Mais alguma pergunta? Agora, não sei se eu estou conseguindo baixar aqui. Está sob controle? Não, pelo jeito, o negócio... Ah, o pessoal avisando que as vagas para a palestra de quino já estão abertas. A visão deles é 100%. Eles a enxergam muito bem. Enxergam cores também. E elefante tem uma série de outros fatores que elas se comunicam por abalos sísmicos. Então, o elefante está pisando e eles estão se comunicando, sabe? Elas estão balançando a orelha, elas estão se comunicando. Elas estão vibrando a têmpora delas, elas estão se comunicando. Elas enxergam muito bem. É por isso que a gente treinou ali com o negócio amarelo e tal. São terríveis. Como começar a trabalhar com elefantes no Brasil? Uma boa pergunta. Eu diria que é começar como estagiário mesmo. Você tem que buscar esse conhecimento como estagiário, buscar talvez experiências fora do Brasil. Eu tenho duas ex-estagiárias. Uma já foi para fazer um treinamento no México. Ela ficou quase seis meses lá. A outra vai agora nesse ano, em 2021. É importante também conseguir oportunidades fora para estar se aperfeiçoando, né? Para você conseguir voltar para o Brasil. Tem vários zoológicos que precisam de uma equipe voltada só para elefantes. Existe alguma prevenção diferente na saúde podal de elefante gestante? Eu nunca trabalhei com animal gestante, porque a maioria dos animais... Eu trabalho só com animal geriatra, na verdade. Então, eu nunca peguei uma gestação. Mas o pessoal que acompanha a gestação fora do Brasil monitora os animais por câmera, assim, de 24 horas. Consegue fazer um ultrassom, mas ele é limitado também. Você não consegue fazer um ultrassom muito bacana. Então, a prevenção ali para o animal gestante é mesmo monitorar. Monitorar o tempo todo. No African Safari, eles tinham equipe... Quando sabiam que o elefante ia ter friose, equipe 24 horas olhando para as câmeras para ver o que estava acontecendo. Ah, bacana. Se existe um protocolo vacinal. Não, no Brasil a gente não vacina elefantes. Fora, até eles recomendam vacinação antirrábica. Eles têm vacina antitetânica para elefante. Mas no Brasil a gente não utiliza. Pode fazer também para clostridiose, mas no Brasil a gente não... E é aquela coisa. A gente não tem uma vacina específica para elas. Você tem vacina. Então, às vezes você está aplicando a vacina, mas será que está imunizando realmente? Aí é uma discussão bastante grande que a gente tem nos selvagens todos. Quais as doenças infecciosas que mais acometem elefante? Tudo depende de um protocolo bem feito de medicina preventiva. Mas uma doença importante que logo vem à cabeça é a tuberculose. Tuberculose não é comum, mas ocorre com certa frequência em elefantes. Rafael, licença. Oi, oi, oi. Tem algumas perguntas lá em cima. Não sei se chegou a ver. Tem bastante pergunta antes do termo. Não. Não consegui. Se vocês conseguirem me ajudar, até ou se as pessoas puderem repetir as perguntas, que aí facilita. Tem uma sobre o tipo de enriquecimento ambiental que vocês mais fazem no manejo de elefantes e quais são os que eles mais gostam, mais interagem. Eu coloquei alguns exemplos ali, né? Areia, sorvete, banho de mangueira, fazer poça de lama também para elas brincarem, esconder coisas dentro de caixa de papelão, dentro de saco de juta. Tem que tomar só um cuidado para elas não comerem, porque elas comem tudo, né? Mas, assim, tem uma infinidade de enriquecimentos. O que mais gostam é banho de mangueira. Qual seria o melhor capim para um animal longe do capim que elas estão acostumadas a comer? Elefante come... Na verdade, elas nem comem capim na natureza, né? Mas elas se adaptam muito bem. A gente utiliza o capim elefante. Você também pode introduzir algumas, sei lá, outras arbóreas, assim, a moreira. Pode incluir outras coisas na dieta delas, né? Hibisco, enfim. Mas a gente utiliza capim elefante. O pessoal também usa feno de tífton muitas vezes. Dá para usar o tífton também. Então, é um animal bem rústico, assim, né? Mais uma pergunta, Will? Sobre recinto, Rafael. Se precisa de muita coisa como tronco, árvore, local com água ou ambiente plano sem tantas coisas, é tranquilo. Ah, não. Quanto mais coisas tiver dentro do ambiente delas, o nosso ambiente aqui é super limitado. A gente está construindo um ambiente novo de 10 mil metros quadrados. E é super importante você aumentar o máximo possível as variações. Então, tem lá o ponto com lama, o ponto com tanque de água, o ponto com sombra, com sol, tronco, para que elas possam rolar. Tem que tomar cuidado só para elas não se machucarem, né? Mais morros, assim, pequenos desvios de... Um terreno, assim, com elevações, com declíveis, essas coisas são bacanas. Ele não deve ser plano. Ele não deve ser... Ele pode... Tem que ser grande e tem que ser variado. Sobre a interação de macho e fêmea, quando houver um elefante e macho e uma fêmea em um zoológico, é indicado ficarem em recintos separados? Devido ao período de must dos machos, em que podem ficar mais agressivos? Depende de como eles se comportam no período de must, né? E depende também a... Se botar eles juntos, você tem que ter um programa de contracepção, porque eles podem reproduzir. E será que a instituição está pronta para ter um filhote de elefante? Ou para agir em um problema do parto? Então, essa é uma dúvida. É sempre bom que eles vivam em conjunto, mas juntar macho e fêmea, você tem esses poréns, né? Eles podem reproduzir e você tem que saber o que fazer com o filhote, o que você vai fazer para impedir que tenha filhotes, então. E você pode, de repente, separar no período de must. Então, o período de must, ele ocorre só uma vez ao ano, então não tem, né? Mas tudo depende, assim, é difícil falar. Não, tem que viver junto, tem que viver separado. Bacana seria se vivesse junto, mas aí tem que avaliar essas outras questões. Sobre o elefante apoiar uma pata na outra, isso sempre significa que há um problema ou pode ser comum esse comportamento? Não, pode ser comum. Por isso você tem que conhecer o animal, né? Ela pode estar coçando a perna, né? Às vezes ela está de perna cruzada, mas ela está coçando uma na outra, ela está só descansando ali de boa. Por isso você tem que conhecer, né? Esse é um indicativo, mas aí você tem que olhar para as outras coisas. Ah, ela está, assim, com a perna cruzada e está com uma cara mais xoxa ou está realmente poupando um membro, claudicando. Então aí no treinamento eu consigo fazer a inspeção adequada do membro. A visão deles é 100%? Essa eu já respondi. Tem bastante pergunta aqui, porque tem umas que você já respondeu no decorrer da palestra também. Só um segundo. Ah, tá. Aqui tem uma perguntando o que é feito quando um elefante morre. Graças a Deus, eu nunca tive essa infelicidade, né? De ter um elefante que veio a óbito. Mas o pessoal faz compostagem, às vezes, né? Pode ser feita lá taxidermia, pode ser feito o... Como é que posso falar? Eles enterram o animal de forma sanitária, sabe? Como quando ocorre uma febre aftosa em uma fazenda, sei lá. Cava um buraco, coloca lona, cal, coloca o animal, coloca cal de novo em cima, e depois lona e enterra. Então, são coisas que podem ser feitas. Pode ser, sei lá, cremado, dependendo da capacidade da instituição, né? Ah, tem outra pergunta aqui. Eles demoram para aprender com o treinamento? Com o que recompensam? Frutas? Isso. Tem um momento ali, eu acabei esquecendo de falar, mas é frutas e legumes. Você tem que descobrir o que o elefante gosta. Essa é a chave. Normalmente, elas gostam muito de frutas e legumes. E se elas demoram para aprender o treinamento? É tudo muito variável. Depende muito da habilidade do treinador, depende muito se o elefante já é treinado. Então, para ela aprender coisas novas é mais rápido. Então, é difícil. Tem animais que aprendem mais rápido, tem animais que demoram um pouquinho mais. Mas é um animal difícil de ser treinado, não é um animal fácil, porque ele é extremamente inteligente. É difícil de treinar um animal inteligente, porque eles são espertos nas coisas. Então, ao mesmo tempo que às vezes facilita, às vezes dificulta. É um dos animais mais difíceis. Todo mundo que treina bicho, assim, fala que elefante é um dos animais mais difíceis. E foi o animal que eu comecei a treinar. Então, eu errei muito no começo. Fazia muita coisa errada. Pedi ajuda para os outros colegas, para a Cíntia, se preste do Zoo de BH. Pedi ajuda para o Gerardo Martinez, do Zoo do México, lá na... Eu esqueci agora. Do African Safari, no México. Ele que me treinou, né? A treinar elefantes. Então, pedi muita ajuda para ele. Até hoje eu peço. Se aqui no Zoo tem um programa de reprodução para elefantes, não. Tem algum bebê elefante no Brasil? Não mais. A gente já teve reprodução de elefantes no Brasil, mas não tem mais... Não tem nenhum jovem, né? O animal mais jovem é a Baby, que está no Beto Carreiro, de asiático. A Baby deve ter uns 25 anos, se eu não me engano. Vias de acesso venoso que mais utilizam para coleta. Na orelha, aquela que eu mostrei no vídeo, dá para coletar também na... Na frente, na pata dela. Mas eu nunca treinei para coletar na frente. Eu acho muito mais fácil na orelha, porque é calibroso, você consegue puxar. E elefante chuta também. Chuta muito. Então, é meio difícil de ficar naquela posição ali. Se elas enxergam à noite, enxergam. Então, é muito bem, inclusive. Se depois que morre, tem como doar para a faculdade, daí depende de todo o trâmite que isso envolve, né? Isso depende de liberações de órgão ambiental e tudo mais. Os comportamentos mais comuns causados por estresse. Ah, elas só podem fazer as estereotipias. O balançar, aquele clássico, algumas vezes pode ser estereotipia, outras vezes pode ser só que o animal está se deslocando. O elefante parado é ruim, como eu já falei. Elas podem jogar coisa no público também. É um sinal de... Assim, que elas não estão muito contentes. Mas o clássico de elefante é esse balançar delas, né? Quando elas não estão bem. Elas podem fazer o pacing também. Pode acontecer. É mais difícil de ver elas se deslocando assim mesmo. O mais comum é o balançar. Não sei se ficou mais alguma pergunta para trás. Se alguém quiser botar ali de novo. Você já esteve no Santuário dos Guimarães? Poderia dizer sua opinião? Não, eu nunca estive no Santuário. Eu já conversei com o profissional lá, que é o responsável pelo Santuário. Ele me convidou para ir lá, tudo. A gente conversou sobre alguns elefantes. Mas eu, infelizmente, nunca tive oportunidade de ir para lá. Depois veio a pandemia ainda, tudo aí. Mas é um local que eu quero conhecer, sim. Eu quero conhecer para ter a minha opinião. Mas eu ainda não conheço. Eu já conversei com ele algumas vezes, lá com o responsável pelo Santuário. Mas eu não tive oportunidade de ir para lá, infelizmente. Como funciona a questão de circulação durante o sono? Já que durante o dia, andar é importante para a manutenção do sistema circulatório. É por isso que elas dormem pouco. Deitado mesmo, o elefante fica umas quatro horas e ela pode dar aquela levantadinha e mudar de lado. Mas aí você não tem todo o peso na parte periférica. Daí o coração consegue bombear melhor o sangue por todo o corpo. Porque o sangue não vai e não volta nunca mais. Porque ele está no mesmo nível ali, praticamente, do coração. Que protocolo é usado em caso de cólica? Igual para equino? Muito semelhante de equino. Muito semelhante mesmo. Principalmente com amalgésicos. Aí o banamine funciona... Aqueles que eu coloquei ali, eu já usei na cólica. O flumeximeglumine funciona bem legal. Quando o bicho já não quer comer as coisas. O filicoxib funciona muito bem. E o fenilbutazona também funciona muito bem. Fazer fluido no animal não é fácil. Porque você nasce para um cavalo, você já tem que fazer um balde. Para um elefante, você tem que fazer um caminhão pipa de fluido. Então, eu nunca mantive na fluido quando eu peguei quadros de cólica. Eu peguei quadros de cólicas relativamente sérios. Do bicho deitar no chão, ficar de lado, levantar, deitar de novo. Então, só com o anti-inflamatório eu consegui resolver, felizmente. Foram cólicas mais leves. Mas se assemelha muito ao tratamento de um equino mesmo. Os elefantes que eu trabalho vieram de circo. Eu não vou citar o nome do circo. Até, sei lá, questões éticas. Mas elas vieram de circo. Em elefantes e hepatopatas, se faz uso de silimarina ou eosami. A gente pode usar... Eu uso o epivete nas minhas. Para um controle, assim, na minha que tem problema, né? Mas daria para usar, assim, silimarina. E o pessoal do African Safari recomenda chá de alcachofra. Mas ele é extremamente amargo. Ele é horrível. E quando eu dei para o meu elefante, ele enfiava a tromba dentro da boca, assim, para vomitar. E tão ruim que era. Então, nunca mais dei o chá de alcachofra para elas. Mas utilizo o epivete que funciona bem, assim. Ele é legal. Amei a palestra. Estou apaixonado por elefantes. Ah, valeu, Milena. Somos vários apaixonados. Dois agora, então. Muito obrigado aí, galera, que está se despedindo já, né? Obrigado aí pela... Quanto à cólica, pode chegar a ponto de precisar de intervenção cirúrgica? Pode. Não vou dizer que não pode. Mas você vai... O problema é você saber o que você tem que fazer ali, né? Elefante, você não consegue fazer um ultrassom e saber, ah, é aqui que está com o problema. Ou fazer um raio-x, né? Não dá para você saber muito. Assim, eu acho que quando você parte para a intervenção cirúrgica, você já entregou as pontas. Tipo, não vai resolver mesmo. Vamos fazer uma laparotomia para ver o que tem aí dentro e seja o que Deus quiser, sabe? E terrível também que elefante não cicatriza nunca. Se você faz uma laparotomia num elefante, você vai ter uma ferida cirúrgica praticamente para o resto da vida do animal. É terrível. O que as duas elefantes que você trabalha têm de diferente para distinguir ambas? Tudo, tudo, tudo nelas é diferente. Tamanho, comportamento, conformação, tudo, tudo. Elas são muito diferentes. É uma coisa que eu perguntava para uma mãe de um filho gêmeo, assim, né? O que seus filhos são de diferente? Mas é, elas são muito diferentes. Se existe algum estudo que a altura, o som que elas recebem, as orelhas são grandes, servem como maior área de circulação também? Elefante escuta muito bem, né? Ali a pergunta sobre o som, né? Quanto elas escutam. Elas escutam muito bem. Até às vezes elas estão, tipo, irritadas, assim, no recinto, porque teve... Aí você vê que, sei lá, tem um barulho muito longe, assim, um barulho diferente. A gente percebeu que às vezes teve umas detonações aqui na cidade para fazer uma obra. E era, tipo, muito longe, assim, quilômetros de distância. E elas notavam... Elas se comportavam completamente alteradas, assim, nesse dia. Era muito longe. E, claro, que elas se comunicam por abalo sísmico também. Então, pode ser isso dos tremores e do som também. Elas são muito... Elas percebem bem o som. Meu Deus, agora tem um... Pneumonia comum em elefante não é comum. Como foi o caso da elefante africana Terezinha dos outros São Paulo? Eu não acompanhei o caso dela, então não consigo, assim, falar. Mas pneumonia não é comum em elefante, não, assim. Pode ocorrer, mas não é comum. Então, é tuberculose, né? Tuberculose também pode ocorrer. O que vocês usam para hidratar cutícula? Eu uso óleo mineral ou óleo de amêndoa. Se há muita semelhança em medicina de equinos e medicina de elefantes, né? Sim, eu falei algumas vezes. É muito semelhante em tratamentos, produtos que a gente usa e tal. No caso, elas gostam de lama. Mas essa lama não poderia causar problemas podais nela? Não, não. Ela não causaria, não. Claro que você, tendo o condicionamento, limpando e visualizando ali, beleza. E a gente gosta também de uma lama controlada, sabe? Tem lama quando a gente quer. Não pode ser aquela coisa podre que está lá no recinto, que... Sei lá, o elefante urina, defeca lá e nunca ninguém limpa. Isso é ruim. Tem que achar uma forma, junto com sua equipe, de como essa lama vai ser uma lama controlada, saudável, né? Obrigado aí pelas palavras, Débora. Júlia também, Laura. A Camila tem a pergunta. Ah, tá. Se pode ser utilizado tamanco em elefantes também. Pode, pode. Na internet você consegue achar... Eu nunca precisei usar, graças a Deus, mas pode. O pessoal faz umas sandálias, assim, pra elas. Não mostrei aqui, porque eu nunca utilizei, mas pode também. E claro que aí a palestra ficaria enorme, mas dá pra fazer sim. Pra evitar que o animal coloque os pés no chão, evitar pontos de contato, dá pra fazer sim. Obrigado pelas palavras. Lilian, tem algum medicamento comumente usado e é proibido o seu uso em elefantes por ser tóxico pra espécie? Ah, não me vem nenhum medicamento à cabeça agora, tóxico pra elefante. Teria que pensar mesmo. Não me vem nada, assim, à cabeça. Das coisas que a gente comumente utiliza e das coisas que você usa em cavalo, em bovino, você pode usar em elefante. Se são frequentes as cirurgias odontológicas, não. Nada frequentes, são raros os problemas assim, né? Catarina, obrigado pelas palavras. Rodrigo também. Clarice. Ah, agora quer trabalhar com elefante, show. Lucas também, muito obrigado. Alguma fruta ou legume tóxico pra elefante? O que é pros outros animais, assim, também. Não tem nada específico que passe pela minha cabeça. Tipo, carambola é uma coisa que eu não daria. Carambola é péssimo pra todos os animais, né? O que mais? Cara, a gente usa de tudo pra ela. Já deu até kiwi, morango, uva, abacaxi, melão, melancia. Não me vem nada à cabeça, assim, não. Obrigado, Inara, Adriana, Camila. Se tem possibilidade de estagiar comigo, tem. Mas agora, com a pandemia, a gente suspendeu os estágios, né? Até o zoológico tava fechado, agora tá aberto. Então, por conta da pandemia, a gente interrompeu os estágios. Mas a gente espera aí que, tendo vacina pra todos, tendo controlado a pandemia, a gente abra de volta pros estágios. Se eu acompanhei algum tratamento de elefante em ambiente selvagem fora do país, não. O pessoal do African Safari acompanha o pessoal na Ásia. Eles fazem treinamento com o pessoal que utiliza elefante pra trabalho na Ásia, que utiliza os elefantes pra fazer aqueles passeios. Então, o pessoal do África auxilia os mahouts, né? No tratamento desses animais e tal. Mas eu nunca fui. É uma experiência que eu quero ter ainda. Se tem estágio obrigatório, né? Como eu falei, a gente não tá recebendo estagiário agora por conta da pandemia. E se tiver, não é remunerado. Pelo contrário, tem que trazer chocolate pro veterinário, né? Brincadeira. Mas pós-pandemia, com certeza, a gente vai voltar a receber estágio. Quais lugares eu recomendo pra estagiar? Olha, no momento... Eu recomendo o Beto Carreiro. Aceita estagiário ainda. Eles trabalham com elefante também. Eu não sei os outros zoológicos como é que tá a relação do estágio com a pandemia. Mas eu recomendaria o Zoo de BH, de Belo Horizonte. African Safari, no México. O Zoo de Dublin, na Irlanda. Se tiverem a oportunidade de ir pra fora. São zoos legais pra trabalhar com elefante. Eu acho que era isso, gente. Espero ter conseguido aí responder a todos. Alface, sei que é um alimento que não é recomendado pra alimentação, certo? Sei que é um mamífero. Pode causar efeito laxativo, correto? Ah, não tem problema, não. Nossa, teria que dar um caminhão de alface pra dar diarreia no elefante. Ele pode comer. É uma diarreia mais osmótica. Então ele pode comer, sim. Não tem problema nenhum. Se tem algum lugar que eu recomendo pra poder ir à África, ter alguma experiência, alguma ONG. Cara, eu não conheço. Então não posso recomendar, né? E não conheço nenhum local, infelizmente. Se eu poderia falar um pouco mais sobre o aperfeiçoamento no México. Eu nunca fui pro México, tá, gente? Eu adoraria também. Eu ia até começar a maldita pandemia. Mas eu tive duas estagiárias que uma foi pra lá, fez um estágio lá, e a outra vai. Assim que as coisas estiverem um pouco mais controladas. Fazer estágio, normal, né? No African Safari, no México. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu vou... Espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero que tenham conseguido. Se ficou alguma pergunta, alguma coisa, entre em contato ali pelo Instagram mesmo, com a Galápagos. O pessoal dá toda a assessoria ali, pode ir me passando as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é uma palestra pra despertar interesses em vocês por elefantes e, acima de tudo, por bem-estar, por treinamento, por condicionamento. Porque isso nos ajuda muito na parte de medicina preventiva, né? Eu mostrei ali alguns exemplos. E é nosso trabalho fornecer o que há de melhor para os animais quando a gente se propõe a cuidar deles. Espero que tenha sido positiva aí pra vocês. Eu fico à disposição. E assistam, né? A palestra da semana que vem com o João. Fica aí o convite. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, só reforçando, então, o link pra palestra do João da semana que vem de Felino Selvagem já tá no link da Bill, do Instagram. Então, podem ficar à vontade pra fazer o acesso. As vagas são limitadas, infelizmente. Quase metade das vagas já foram preenchidas nesse meio tempo. Então, corram lá. Sobre estágios, o Rafael tem um curso muito bom falando pra pessoa se preparar pro primeiro trabalho, pro mercado de trabalho. Esse curso não tá online agora, né? Mas ele vai tá disponível no próximo mês. Então, quem quiser, quem tiver disposto a aprender, a quiser saber mais sobre o mercado de trabalho, como entrar nesse mercado de medicina de animais selvagens, esse curso vai ser disponibilizado novamente. Então, seria isso. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, vocês mandam pra gente pelos links de contato da Galápagos, pelo nosso e-mail ou pelo nosso endereço eletrônico do Simpla, do Instagram, do Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tá à disposição pra tirar e sanar. Essa palestra vai estar disponível amanhã ou depois, já nas nossas redes sociais. E o link pros certificados eu consigo enviar amanhã após o check-out final do Simpla. Boa noite. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição. Um grande abraço. Boa noite. 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 Obrigado.